Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. O Brasil vai recorrer à Organização Mundial do Comércio para resolver o impasse na exportação de carne de frango para a União Europeia. Segundo o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, os estudos necessários para o pedido já foram iniciados. A União Europeia deve divulgar uma lista de empresas brasileiras que serão descredenciadas e, assim, proibidas de vender carne de frango para os países do grupo. Para o ministro da Agricultura, se confirmada, a medida se caracterizaria como embargo comercial e não sanitário. Uma guerra comercial, porque se você tem um tipo de salmonela que paga 1.024 euros para entrar na comunidade europeia e, a partir daí, ela pode ser consumida, não me parece que estamos discutindo questões de sanidade e, sim, questões de volumes de carga e proteção do mercado interno dele. No último ano, a Polícia Federal deflagrou operações para investigar empresas acusadas de vender carne adulterada e de fraudar resultados laboratoriais que davam respaldo à certificação de estabelecimentos. Em resposta, o governo brasileiro reforçou a fiscalização e os mecanismos de controle, mas alguns mercados internacionais se fecharam ou passaram a fazer mais exigências sobre a qualidade da carne produzida aqui. Além das medidas de controle da produção brasileira, o ministro da Agricultura tem viajado para os principais mercados internacionais para explicar as ações tomadas pelo Brasil. Foi assim também com a União Europeia. Estamos na fase final de abertura de venda de carnes bovinas para a Indonésia, praticamente aberto o mercado. Estamos com o mercado também finalizando essa semana que vem, carnes suínas para a Coreia do Sul e aí, especificamente, Santa Catarina. E também a missão, a tão esperada missão chinesa para aumentar o número de plantas que podem exportar suínos, bovinos e aves para a China, está marcada, foi marcada ontem para começo de maio. Estamos aí na reta final da reabertura da Rússia também, o que vai trazer aí um alento a esses setores que estão tão deprimidos hoje. Mais de 53 milhões de reais desviados por empresas de publicidade vão voltar para os cofres públicos. É o chamado acordo de leniência. Assim, a pessoa jurídica que praticou o crime contra a administração pública colabora com a justiça em troca de benefícios. O acordo foi fechado em conjunto com a Advocacia-Geral da União, o Ministério da Transparência e a Controladoria-Geral da União. O dinheiro vai retornar para os cofres públicos graças a um acordo de leniência, um acerto prévio firmado entre as empresas investigadas e os três órgãos. Além de ressarcir os cofres, as empresas acusadas também se comprometem a realizar auditorias e interromper a prática de qualquer ato ilegal. Durante dois anos nós vamos acompanhar a implementação das recomendações feitas pela CGU e pela AGU em relação aos programas de integridade, para que a empresa realmente passe a ter um funcionamento mais ético, mais íntegro e a gente tenha mais segurança no futuro. Ao todo, 53 milhões e 100 mil reais devem ser devolvidos. Serão ressarcidas a Caixa Econômica Federal com quase 35 milhões, a Petrobras com valor de 7 milhões, o Ministério da Saúde com praticamente 6 milhões, BR Distribuidora com valor superior a 3 milhões, a Apex com quase 2 milhões, o Tribunal Superior Eleitoral com 168 mil, e CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia com 3 milhões e 800 mil reais. Esse dinheiro já está em conta judicial, nós vamos fechar os cálculos, porque houve rendimento desses valores desde a data que eles estão, vamos fazer uma adaptação ao percentual de lucro de cada contrato, eu imagino que mais 30 dias aí, em torno de 30, 40 dias, esse dinheiro deve estar sendo direcionado para os órgãos e entidades que foram lesados. As empresas de publicidade e comunicação foram as primeiras a conseguir fechar acordos com todos os órgãos de investigação do governo federal. Esta é a primeira vez que a Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal assinam um acordo conjunto no âmbito da Lava Jato. É importante porque retrata que estamos caminhando e avançando no rumo adequado, que é o trabalho integrado, dialogante, entre as principais instituições envolvidas na política de leniência do nosso país. A atualização da Lei para a Regularização Fundiária no Brasil, feita no ano passado, trouxe mais agilidade ao processo de concessão de títulos. Além da legalidade da propriedade do imóvel rural, o título traz outros benefícios aos pequenos produtores, como acesso a crédito bancário e a possibilidade de comercializar a produção. O Programa Nacional de Regularização Fundiária entrou em vigor em julho de 2017. Com o programa, mais assentados tiveram direito a títulos provisórios e definitivos de terra. Só no ano passado foram emitidos mais de 120 mil títulos. 26 mil são definitivos e dão a esses assentados mais acesso a créditos bancários e também aos programas voltados para a agricultura familiar. O título provisório é uma carteira de identidade para o assentado. Ele se apresenta como um detentor de um direito da reforma agrária, de um lote, de uma exploração agropecuária, e passa a ter direito a todos os benefícios de um produtor rural. Só está ali restrito à comercialização do lote, que a legislação não permite. O balanço do governo federal aponta que o número de contratos de concessão de uso de terra também aumentou. Subiu de 8 mil em 2016 para 97 mil em 2017. Com esse contrato, o assentado se compromete a residir no lote e explorar-o economicamente antes da titulação definitiva. Além disso, foram mais de 230 milhões de reais em orçamento para obras de infraestrutura nos assentamentos. É importante esse processo de segurança jurídica. Com o CCU, o assentado passa a ter acesso às políticas públicas que foram construídas ao longo dos anos para ele e para as famílias, de forma que efetivamente possa se desenvolver no lote. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.